Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. Eu sou a Bia. E hoje, para conversar com a gente, a gente tem uma convidada, que é a Natasha. Você quer se apresentar, Natasha, por favor? Sim, sim. Eu sou aluna de doutorado aqui do Instituto de Geosciências, da USP, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre vulcões. Nath, conta um pouquinho do seu projeto de doutorado. Ah, sim, claro. Então, o meu projeto de doutorado, eu estou estudando rochas vulcânicas e subvulcânicas do El Cretáceo, de aproximadamente 134 milhões de anos atrás, 130, 134. Elas estão recobrindo toda a bacia do Paraná. Alguns lugares já foram erodidas, mas ainda tem bastantes posições. Então, o meu projeto é relacionando os condutos, ou seja, o caminho que essa lava percorreu até chegar à superfície, e os derrames, que depois que já chegou à superfície, então, que elas depositaram. E eu estudo essa interação. Faz parte de um projeto maior, o projeto dela, que correlaciona esses grandes derrames com extinções em massa, né? Porque aqui no Brasil foi o único lugar, né, Nath, que não teve extinção em massa relacionado a esses derrames. Então, nessa magnitude, assim, a gente não tem nenhuma evidência de extinção em massa datada desse período. Então, quando a gente fala extinção em massa, é um fenômeno global, né? Porque algumas pessoas podem pensar, ah, mas nesse lugar não tinha nenhum ser. Não, mas não é nesse lugar, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. Então, a gente sabe pelas correlações com fósseis. A paleontologia estuda bastante, né? Estuda isso. E a gente sabe que não teve um desaparecimento sistemático de espécies datada exatamente desse período. Sistemático e abrupto, né? Assim como acontece em eventos relacionados no tempo a outras províncias ígneas. Bom, então, a gente pensou nesse episódio porque esse ano a gente foi presenteado com dois episódios de vulcanismo que deram imagens maravilhosas. Não sei quem pode ver no Fantástico. Mas que foi o vulcão Kilaue no Havaí e o vulcão de fogo da Guatemala. Então, a gente queria falar aqui, bater um papo hoje, falando um pouco sobre porquê, né? Como é que acontece isso, esse fenômeno do vulcanismo, em que ambientes isso pode acontecer e, principalmente, a diferença que tem do vulcão Kilaue no Havaí e do vulcão da Guatemala. Mas, Bia, então, antes da gente ir para a pauta de verdade, vamos fazer aquela divulgação rápida nas redes sociais? Só para cumprir o protocolo, que senão eu vou perder meu lugar de host substituto. Então, galera, para quem quiser fazer aquela colaboração com o nosso projeto, você encontra a gente em duas plataformas de contribuição financeira, que é o apoia.se barralociencia e o patreon.com barralociencia. Além de fazer sempre aquela divulgação do podcast e aquela avaliação no iTunes e outros agregadores de podcast para ajudar a gente a continuar crescendo. Você também consegue encontrar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, sempre somos o barralociencia. E você pode mandar um e-mail para a gente pelo contato arrobalociencia.com.br e mandar mensagem pelo WhatsApp no telefone 11 948 87 0901. Tudo isso e muito mais se encontra no nosso site. Agora sim, bora para o episódio? Bora! Então, para falar sobre vulcão, vulcanismo, a gente precisa primeiro falar sobre a estrutura interna da Terra. Então, a gente só é uma introduçãozinha assim, para a gente posicionar bem aqui nossos pensamentos. O planeta Terra, ele é dividido em algumas partes, né? Vamos falar mais simplificadamente. Então, a gente tem o núcleo, o manto e a crosta. Na verdade, são dois tipos de crosta, né? Tem a crosta continental e a crosta oceânica. A parte da crosta é a parte mais externa. Em questão de espessura, ela é quase insignificante em relação ao volume total da Terra. Então, ela é como se fosse uma casquinha bem fina, assim. Ela é dividida em vários pedaços, né? Esses pedaços são chamados de placas. Então, a teoria das placas tectônicas, então, é uma teoria unificadora, né? Das ciências da Terra. E a gente tem que, então, que uma placa, ela pode ser formada tanto por crosta oceânica como por crosta continental. Ou pode ser uma união das duas. Então, você pode ter uma placa com um pedacinho de crosta continental e com outro pedaço de crosta oceânica. A crosta oceânica e a crosta continental, elas têm algumas diferenças de densidade e tal. A gente vai falar um pouquinho mais agora, quando a gente for falar na interação entre as placas. Bom, desde o começo da formação da Terra, então, a Terra está perdendo calor, né? Só para lembrar aqui que o interior da Terra, ele não é líquido. O interior da Terra é sólido, a maior parte. Porque tem essa imagem de que, assim, o manto da Terra, ele é todo líquido. E esse líquido, em algum momento, ele sobe, que é o vulcanismo. Mas, na verdade, o manto, ele é sólido. E alguma anomalia, né? Alguma coisa diferente acontece ali, que vai fazer com que esse manto, ele se funda e vá levar ao fenômeno da erupção, né? Do vulcanismo. Mas, em geral, esse manto, ele está sólido. Sim, então, a gente tem algumas regiões que a gente chama de descontinuidades, né? Que são descontinuidades físicas, mas que proporcionam pequenas regiões em que tem um pouco de fusão, assim. Então, a gente tem a maior parte do interior da Terra sólido, com algumas regiões com uma porcentagem de fusão. E isso permite que exista um nível mais plástico. Então, isso permite, por exemplo, que as placas tectônicas se movimentem. Cria como se fosse uma superfície deslizante, vamos supor. Parece como boiando, né? Em cima do material. Só que esse material, ele não é líquido. Ele é sólido com uma porcentagem de fusão. O que traz uma característica plástica pra esse material. Então, queria falar um pouquinho sobre a interação entre as placas, né? Então, a gente já conseguiu montar essa imagem, assim, simplificada da Terra. E aí, a gente sabe, então, que existem três regiões de interação de placas. E também podem ser combinações entre esses três tipos. Quando as duas placas vão uma em direção à outra, são os limites convergentes, né? E aí, normalmente, acontece quando os dois limites são formados por crostoceânica, por exemplo, a gente tem subducção. O que é subducção? Quando uma placa vai sendo consumida, então ela entra embaixo da outra placa. Essa placa que tá entrando embaixo da outra vai afundando. Ela começa a ser fundida mesmo. Então, ela começa a ser reciclada. A placa oceânica, quando ela vai entrando dentro da crosta, essa placa, ela tá cheia de minerais que são hidratados, né? Minerais que têm água dentro da sua estrutura cristalina. Essa água vai sendo perdida, vai sofrendo reações que perdem água conforme vai entrando. E a água, quando ela entra em contato ali com as outras rochas, as rochas do manto, ou mesmo rochas da crosta, o que acontece é que ela diminui o ponto de fusão das rochas ali. E aí, essas rochas, elas são fundidas. Sim. E um exemplo de um lugar onde acontece isso, né? Que tem esse tipo de interação entre duas placas oceânicas, é o Japão. O Japão é uma ilha oceânica formada por esse tipo de interação entre placas tectônicas. Sim. Então, aí a gente viu um exemplo entre duas placas formadas por crosta oceânica, mas também pode ter oceânica com continental e etc. Um exemplo de interação entre uma placa oceânica e uma placa continental seria aqui na... Nos Andes. É, nos Andes. Aqui na América do Sul, os Andes e mesmo ali na Guatemala, né? É esse tipo de interação. Interação entre uma placa oceânica e uma placa continental que tem subducção. A gente também pode começar também a imaginar os limites divergentes, quando a crosta é formada, né? Então, a gente acabou de conhecer quando ela é consumida. O outro tipo de limite é quando ela é criada, que as duas placas estão se separando. E aí, a nova crosta que é formada é uma crosta oceânica e a gente tem isso daí na dorsal mais oceânica, que é a cadeia montanhosa que tá embaixo do oceano Atlântico, sul e norte. Entre o Brasil e a África. Sim. E entre a América do Norte e a Europa também, ela é contínua. E o que acontece nesse limite, quando duas placas vão se afastando, é que você diminui a pressão daquela rocha. A partir desse momento que você diminui a pressão com que aquela rocha tava sendo submetida, você também diminui o ponto de fusão da rocha. Então, as rochas do manto, que em determinada pressão, elas estavam sólidas, quando você traz essas rochas pra superfície, porque você alivia a pressão, essas rochas são fundidas. Então, nessa cadeia de montanha tem um volume muito grande de magmatismo. E aí, a gente tem, finalmente, o terceiro, a terceira região de interação entre placas, em que não acontece nem o consumo, nem a produção de crosta, que são os limites transcorrentes. Então, uma placa desliza paralelamente à outra. Gente, tô falando bem simplificadamente, assim, pode existir uma combinação entre esses tipos, menos de convergente e divergente, mas, tipo, transcorrente com convergente e transcorrente com divergente também. Posto isso, então, vamos entender agora. Mas aí, e os vulcões? Bom, vocês lembram que no começo aqui da nossa conversa, eu falei que a Terra tá perdendo calor, né? Como que a Terra perde calor? Como é que isso acontece? A Terra perde calor através do vulcanismo e dessa dinâmica de movimentação da crosta. Então, quando a gente vê um vulcão em erupção, a gente tá vendo uma manifestação de liberação de calor e material que tava pra baixo da crosta, né? Então, vamos lá. Onde que a gente encontra vulcões, então? A gente pode encontrar vulcões perto de limites convergentes. Então, a gente tem o consumo de crosta. Esse consumo, ele vai fundir essa crosta que tá sendo consumida. E essa fusão, ela vai ser colocada na crosta que tá paradinha ali, não tá sendo consumida. E vai formar um vulcão. Ou uma cadeia de vulcões, né? A gente tem vulcões em limites divergentes. Então, a própria separação, igual a Bia falou aqui, quando vai separando as duas, você causa uma descompressão. O magma sobe, assim, descomprime. E forma uma cadeia de montanhas também. E a gente tem ambientes que são intraplaca, que são manifestações que não estão ligadas a limites. Elas estão no interior de placas. Por exemplo, o Havaí. O Havaí é uma manifestação vulcânica, assim, por assim dizer, no interior de uma placa que é só formada por crosta oceânica. E ela tá sendo consumida também nas suas bordas. Entendi, mas aí teria a ver com pressão, é isso que faz... Porque isso deforma a placa, então, quando a gente tá falando de um vulcão, não? Não, o vulcanismo intraplaca, ele não tá ligado a esforços nos limites das placas. Eles são manifestações pontuais. Inclusive, nas últimas décadas, as pessoas vêm chamando esses locais de hotspots, né? A gente, antes de vir pra cá, tava fazendo um debate, porque é muito polêmico como acontece esse vulcanismo intraplaca. As pessoas não sabem se são anomalias térmicas relacionadas a isso. Então, você aumenta muito a temperatura do manto, que já é muito quente. E aí, você funde a rocha ali. Ou um lugar onde as rochas são mais hidratadas, então, pode fundir. Ou mesmo composições químicas diferentes da rocha ali. Já é suficiente pra causar também uma fusão maior. A gente pode até discutir um outro dia, assim, sobre essas coisas que é bem interessante e gosto bastante desse tema. Mas, além do Havaí, tem vários outros lugares onde tem vulcanismo intraplaca. Então, dentro da África, tem bastante... Dentro dos Estados Unidos, também, vulcanismo intraplaca. E Yellowstone. E Yellowstone, né? Os vulcões de Yellowstone são relacionados a isso. Mas, de longe, o ambiente onde mais produz vulcão são a interação convergente de placas, né? Então, o círculo... Não sei quem já ouviu falar disso. O círculo de fogo do Pacífico, né? Então, toda a margem continental e mesmo as ilhas oceânicas ali, cheias de vulcão. Os vulcões ali, eles são relacionados a essa interação convergente de placas, né? A presença de fluidos que diminui o ponto de fusão da rocha e vai levar à erupção. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode pontuar aqui é a diferença do local, tanto do vulcão do Havaí, quanto do vulcão da Guatemala. Enquanto o Quilau e no Havaí é um vulcanismo intraplaca, o vulcão da Guatemala, o vulcão de fogo, é um vulcão relacionado à subducção, né? A interação convergente entre placas tectônicas. Mas, como é que essa diferença no local tectônico vai influenciar no estilo erupitivo? Então, existem algumas coisas que a gente tem que considerar. A primeira coisa é que, assim como uma rocha é formada por minerais, às vezes são minerais diferentes, a gente pode ver diferentes tipos de rocha têm diferentes minerais, né? E cada mineral é formado por elementos químicos. Assim como uma rocha tem diferentes minerais, o líquido que formou, ou seja, o magma que formou essa rocha, também tem uma composição química característica que vai fornecer os elementos para serem formados aqueles minerais, né? Então, em primeiro lugar, a composição química do magma é muito importante para definir o estilo erupitivo. Qual vai ser o formato desse vulcão? Como que essa lava chega à superfície? Se ela é explosiva, se ela é efusiva? Efusiva, assim, que sai tranquilamente ali sem explodir. Outra coisa, a presença de água ou a presença de gases também é muito importante. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo. Eu gosto de comparar os voláteis que estão presentes dentro do magma com uma garrafa de água com gás, assim. Ou um refrigerante também. Quando eles estão sob pressão, o gás está diluído, assim, misturado com a água. A fase gasosa não está separada da fase líquida, aquosa. Mas assim que você abre a tampa, ou seja, assim que você descomprime, a gente chama de exolução, né? Você tem a separação das fases. Então, as bolhas de gás vão se separando do líquido e elas vão chegando na superfície. Acontece bem parecido, assim, com o magma quando estão chegando na superfície. Então, a quantidade de voláteis de gases que estão dissolvidos também influencia muito. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, tanto a composição do magma quanto a quantidade de voláteis que estão dissolvidos nesse magma, eles estão relacionados também no ambiente tectônico que esses vulcões estão distribuídos. Então, você tem composições de magma que são mais típicas de ambientes de subducção. Se essa subducção ocorre entre crosto oceânico e crosta continental, você vai ter um outro input que é a de contaminação com a crosta continental. E todos esses pequenos parâmetros vão mudando a composição do magma. E aí, a gente tem que... Se esse magma é mais rico em sílica, por exemplo, a sílica é muito fácil de se polimerizar. Quanto mais sílica você tem nesse líquido, mais viscoso vai ser esse líquido. Então, se você tem um líquido que é insaturado em sílica, ou saturado em sílica, ou super saturado, ele vai mudar muito drasticamente a viscosidade. E a viscosidade... Vamos imaginar aqui, usar o exemplo da água também, mas comparando a água e o mel, por exemplo. Se você tem a água e você olha uma bolha saindo de dentro da água, ela vai sair com muito mais facilidade, por exemplo, do que uma bolha de dentro do mel. Porque o mel é mais viscoso. Essa bolha de ar vai ter mais dificuldade de sair de lá de dentro. E aí, a gente tem, então, que magmas mais viscosos, eles têm mais dificuldade de desgaseificar. Enquanto os magmas menos viscosos, os gases saem bem facilmente de lá de dentro. E também essa diferença de viscosidade vai determinar a facilidade que o magma vai ter de ir para a superfície. Então, se o magma é muito viscoso, a tendência é que ele não forme vulcão, né? Tenha mais dificuldade de aquela rocha que foi fundida, vai ficar ali dentro da Terra formando câmaras magmáticas. Agora, magmas menos viscosos têm a tendência de serem mais eruptivos. Eu queria perguntar um negócio. A única coisa que eu não entendi é que, para entrar em erupção, então, depende de uma descompressão que acontece em algum momento. Isso. E por que? Porque você até tinha falado, né? O exemplo da garrafa de água com gás e tal, que a gente vai descomprimir quando a gente abre. Mas e no vulcão? Isso depende dos espaços que são abertos, entre aspas. No caso dos limites divergentes, esse espaço é causado pela separação das placas. No caso do limite convergente, essa fusão é colocada na placa que está acima. E normalmente, quando a gente tem essa dinâmica de subducção, dentro dessas zonas, assim, a gente também tem zonas de alívio, de pressão, assim. Então, não é só com pressão geral, assim. Você tem, logo depois, você já tem umas áreas que formam até bacias e tal. E, assim, o que vai determinar se essa rocha que foi fundida, né, no manto, ou mesmo na crosta, vai subir ou não, é dois fatores. A densidade e o peso da coluna, da coluna de rocha. Se aquele material ali fundido, ele for menos denso, a tendência dele vai ser de subir. Mas também tem uma questão do peso da coluna de rocha. Então, quando o peso da coluna de rocha for menor, a pressão, for maior, né, tende a expulsar aquele líquido, né, dali. Então, esses são dois fatores que vai determinar se aquele magma, se ele vai ficar aprisionado dentro da terra, vai formar uma câmara magmática ali, que são rochas do tipo granitos e tal, que a gente vê muito nos banheiros por aí, nas pias, ou vai ser uma erupção. Esses são dois fatores que contam. Sim. Voltando aqui pra nossas relações, né, de conceitos aqui, a facilidade e a dificuldade proporcionada pela viscosidade desses magmas vai mostrar pra gente também, por exemplo, que os magmas mais viscosos, justamente porque eles têm mais dificuldade de deixar essas bolhas de gases saírem. Essas bolhas, elas vão, a gente consegue imaginar, né, elas vão ficando grandes, vão ficando mais pressão, não conseguem sair, vai juntando mais bolhas, vai ficando uma bolha até a hora que acontece o quê? Explode. Então, exatamente. Uma característica desses vulcões com magmas muito viscosos é que eles são explosivos, enquanto que vulcões em que os magmas são menos viscosos fluem mais. Normalmente, assim, as erupções, elas começam com bastante liberação de gases, água, bastante água, CO2, dióxido de enxofre, gases desse tipo, mas quando a lava começa a fluir, você vê que ela é calminha ali. E isso quer dizer o quê? Que essa lava, né, ela é pouco viscosa. Então, ela consegue correr, ela alcança até bastante, sei lá, vai indo, vai indo. Enquanto que os magmas, né, que são muito viscosos, a gente vê o quê? Explosões, não tem muita lava correndo, assim. A gente tem muito fluxo piroclástico, que são pedacinhos muito pequenos, são cinzas vulcânicas, são sedimentos vulcânicos e vulcanoclásticos, que a gente chama, né, misturados, às vezes, com água, com vapor, e eles são quentes, muitas vezes. Então, quanto mais explosivo, mais sedimentos, mais vidro, mais coisas explosivas, né? A gente já conseguiu, né, relacionar isso. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui e entrar na parte do Havaí e da Guatemala. Então, o que vai determinar se uma erupção vai ser explosiva ou não? Vai ser a viscosidade, que é relacionada à quantidade de sílica. Então, quanto mais sílica, mais viscoso. E a quantidade de gases. Então, se você tem muito gás dentro do seu magma, a tendência é que ele seja mais explosivo do que um que tenha menos gases, né? Então, o vulcão do Havaí, ele é um vulcão que é... O magma dele é um magma menos viscoso e com uma quantidade menor de gases. Então, é um evento que é menos perigoso. Então, eu não sei quem chegou a ver vídeos da erupção do vulcão Kilauei, mas, assim, o cara filmando a erupção do quintal da casa dele, olhando de boa. Enquanto que no da Guatemala, foi uma erupção muito mais explosiva. Então, as pessoas até nem chegaram perto do magma, né? De longe, elas já eram atingidas pelo fluxo piroclástico, que é esse material muito fino, e acabavam ali já sendo contaminada ou mesmo chegando ao óbito, né? Essa parte perigosa do vulcanismo explosivo, além de pedaço, né, que pode voar na sua cabeça, que às vezes pode chegar até o tamanho de um carro, às vezes. Às vezes, vem blocos grandes, assim, de explosões mesmo. Além disso, os gases, eles também podem ser tóxicos de respirar. E uma outra coisa também é que esses sedimentos que são muito finos, que são as cinzas vulcânicas, às vezes tem pedacinho de vidro vulcânico ali nessas cinzas. Se você inala isso, tem várias doenças pulmonares que são relacionadas à inalação dessas poeiras, desses gases. Então, se você não tem contato direto com a lava, mas você está em contato ali com esses gases e com essa poeira e com esse material piroclástico, você pode ter muitas complicações e até morrer em decorrência disso. Então, não é um ambiente nada seguro para se estar perto quando isso acontece. Muitas vezes as pessoas acham que o perigoso é você ser atingido pela lava, né? Na verdade, não. Apesar de, tipo, o magma do Havaí, ele é mais quente do que o magma da Guatemala. Em geral, uma lava, ela vai ter uma temperatura entre 1.000 e 1.200 graus Celsius, né? Mas o que é perigoso mesmo é essa questão do fluxo piroclástico. Então, às vezes você fala, ah, eu não vou ser atingido pela lava, está muito longe e tal. Mas esse material de poeira, ele flui muito mais rápido, né? Porque é no ar e ele causa a maioria das doenças que levam ao óbito. Então, a gente estava comentando que foi muito pouco o número de mortos na Guatemala por conta da lava do vulcão. Acho que foi uma dezena, assim. Mas o que foi atingido pelo material piroclástico, que é uma nuvem de gás e poeira, que tanto pode queimar as mucosas, porque é muito quente e também causa essas doenças respiratórias, são os principais causas do óbito, né? E não é tanto a lava. Além do que esses fluxos piroclásticos, né? Eles são muito rápidos. Então, é uma coisa muito absurda, assim. É muito mais rápido do que um deslizamento de terra. Ele tem uma velocidade muito alta. Então, não dá pra, tipo, na hora ali fugir. Você tem que ter um sistema de evacuação bem eficiente eficiente pra que exista uma retirada das pessoas antes disso acontecer. Que na hora não tem como fugir. Inclusive, vocês viram que recentemente acharam lá o corpo de um cara nos vestígios de Pompeia, que ele tava com a pedra, assim? Sim. Só que aí ontem saiu a notícia que acharam, tipo, a parte que deveria estar totalmente esmagada, só que ela tava inteira. Então, o cara, ele não morreu esmagado, de fato. Sim. E aí eu tava vendo a notícia e parece que a principal causa, assim, provável é de fluxo piroclástico. E aí ele deitou ali e, além disso, caiu uma pedra. Depois ele, sei lá, ele devia estar já deitadão lá. Sim. Seria interessante procurar a imagem das pessoas que foram mortas na Guatemala por fluxo piroclástico. E lembra muito aquelas múmias. Não sei se fala múmia, né? Da de Pompeia. É, são fósseis. Que é isso. É muito parecido o jeito que fica o corpo. Sim, inclusive existe até uma comparação, porque essa erupção do sítio arqueológico de Pompeia aconteceu em... Essa erupção exatamente que provocou isso aconteceu no ano 79, né? Antes de... De Cristo? E também foi muito explosiva, né? E exatamente a causa da morte dessas pessoas foi por esse fluxo de cinza, esse fluxo quente junto com água, que é muito rápido, pegou todo mundo de surpresa ali. E as pessoas morreram todas nesse episódio, em Pompeia. Então, como a gente mediria o risco de um vulcão, assim? E, por exemplo, a gente sabe que tem ambientes... Por exemplo, no Brasil a gente tem certeza, até agora, que a gente não vai ter um episódio de vulcanismo, mas tem lugares que eles convivem com isso diariamente. Então, quais são as medidas que você pode ter para calcular o risco vulcânico e mesmo para lidar com o vulcão, né? Então, essa é uma parte bem importante, na verdade, porque no Brasil, assim, os vulcões estão todos extintos. A gente não tem nem vulcões inativos, né? Como, às vezes, acontece em alguns outros lugares do mundo em que pode ainda existir atividade vulcânica, mas naquele momento ele não está em funcionamento. No Brasil não tem nem isso. Mas, em outros lugares do mundo, eles oferecem um risco muito importante para as pessoas que moram ali em volta. Bom, primeiro que, assim, o risco vulcânico é calculado também com base na densidade demográfica daquela região. Então, quanto mais populosa a área que tem o vulcão, maior o risco vulcânico. Além de todas essas outras características que a gente conversou até agora, de composição e de características do vulcão em si, também existe essa componente demográfica. Bom, primeiro que precisa existir um programa do governo, assim, de monitoramento e possível evacuação dos lugares. Tem bastante vulcão na Europa, mas eles têm um sistema de monitoramento dos vulcões bastante intenso. E, no Japão, por exemplo, há um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver, eles receberam um alerta, eles estavam monitorando gases, atividades de terremoto, que normalmente antecedem as erupções. Eles deram um alerta e vários vilarejos eles tiveram que desocupar. Então, esses programas de monitoramento de risco, eles servem para que essas vidas sejam poupadas sem ter esse desespero de ter que fugir de alguma coisa. E você vê claramente a diferença, né, mesmo de um país em desenvolvimento, subdesenvolvido de um país desenvolvido, né. Então, na Europa, você vê notícia, que nem na Itália, que tipo, um ano sim, um ano não, você vê notícias de erupção. E é isso, não fala de destruição, de mortes, etc. E aqui na Guatemala, o governo total despreparado para lidar com o caso, assim. Porque quando você vive com vulcanismo, é possível prever uma erupção. Então, quantidade de gases que é emitido, como a Natasha falou, a questão de tremores de terra, o comportamento dos animais também. Então, tudo isso é observado para isso. Só que você tem que ter um acompanhamento constante e também ter um plano de fuga, né, para as pessoas. De evacuação. De evacuação do governo, né. O que na Guatemala se mostrou que não existia, assim. A Bia falou aqui também dos italianos, né, da Itália. Eles têm muito medo do Vesúvio ainda. É realmente um risco bem real. Ali existem várias cidades que têm em volta, Nápoles, que tem muita gente. Então, assim, se o Vesúvio entrar em erupção, eles vão ter um problema bastante grande. Mesmo de evacuação também. Eu tive a oportunidade, em 2016, visitar o Vesúvio lá. E eles têm bastante medo, assim, de entrar em erupção. Mas aí, se você sobe, tem bastante turismo, né, lá. Você consegue ver. Sai um vaporzinho ali, uma coisinha. Dá para ver que ele tem atividade, mas eles estão monitorando o tempo inteiro, assim. Não sei também até quanto disso pode ser bastante eficaz, assim. Eu sei que existe um risco muito grande pela característica bastante explosiva desse vulcão, mas precisa ter esse programa de governamental, de cuidado com isso, porque realmente é bastante perigoso para quem mora perto, assim, né. Imagina, eu estava pensando naqueles filmes que passam no domingo que todo mundo sai correndo no vulcão. Bom, mas para não ficar essa imagem de vulcão, morte, desgraça, eu queria aqui acabar de uma forma felizinha, falando que nem tudo de vulcão é destruição, morte e sofrimento, né. A atividade vulcânica na Terra, primeiro, ela teve um papel fundamental para a origem da vida, né. Acho que os biólogos podem falar mais. É, acho que essa parte é mais legal, acho que ela daria outro episódio, na verdade, né. Sim. A gente estava conversando um pouco antes, né, tem a ver com a liberação de substâncias que permitiu a formação daquela sopa primitiva, aquele oceano primitivo, onde se formaram as primeiras possibilidades de organismos celulares e tal, as primeiras moléculas ali que possibilitaram a origem da vida. E tem a ver com os elementos que foram liberados a partir de atividade vulcânica, né. Tanto gases, aí tem um monte de uma série de elementos aí, carbono e hidrogênio, que foi liberado por essa atividade que permitiu que as moléculas se organizassem da forma que fez a vida surgir. Acho que tem outra parte em relação à vida que é legal, dialoga bastante com a biologia, que é o fato de terem espécies que vivem muito bem ao redor de vulcões, né, e formarem até aqueles micro-organismos que formam aqueles lagos de coloração. Os extremófilos. Os extremófilos, exatamente. Que formam os lagos de coloração completamente diferente um do outro, dependendo da espécie. Eu acho que isso mostra um pouco do como que a vida dá um jeito, né. Como que a seleção acaba colocando o que tem pra viver ali, né. A vida é o que... Eu ouvi isso num episódio de algum podcast, eu não lembro qual. É do Holocência. Episódio de extremófilos que a gente fez. Não, não, mas essa frase não era lá. Que a vida é uma praga. Depois que surge, você não tira. Tenta tirar toda a vida de uma sala. É um inferno que você não vai tirar nunca. Porque é isso, até na boca de um vulcão, onde a gente não tem a menor chance de sobreviver, pensando em todas as condições do que pode acontecer, a vida dá um jeito, né, ali, né. Sobra algum organismo que consegue ficar ali muito bem. Eventualmente só ali, inclusive. Ó, a gente podia também um dia conversar sobre essa relação no surgimento da vida com a geologia. Mas isso é um sonho. É muitíssimo interessante. A gente teve um curso da pós-graduação aqui no IGC, que era justamente sobre isso. Existem muitos trabalhos sobre isso, assim. É um tema super interessante e a gente podia conversar um dia também. Com certeza. Esse é um tema legal. Sim, esse é um tema muito legal. Acho que também uma outra contribuição do vulcão pra vida e pra Terra, acho que é a questão da atmosfera, né. A atmosfera que a gente tem hoje, ela é produto da degasificação da Terra, né. Então, é todo esse material, esses gases que saem do vulcão que formaram a nossa atmosfera hoje, que é muito importante pra vida. E olha que interessante também, aproveitando, né, que a gente tá falando de vida, de atmosfera, de vulcões. A atmosfera também foi possível graças à atividade biogênica também. Então, de produção de oxigênio. Então, uma coisa tá relacionada com a outra tão intimamente, até dependendo do olhar, um por causa do outro, outro por causa do um, mas a gente vai vendo muitas coisas inseparáveis até. Totalmente. Pra nossa sociedade moderna também, os vulcões têm um papel importante. Muitas pessoas sabem manuseá-los de forma positiva, né. Então, por exemplo, a Islândia, que é um país onde tem muita atividade vulcânica, uma das principais fontes energéticas do país lá é o vulcão, né, a energia geotermal. Então, eles usam a grande atividade vulcânica na região pra produção de energia. E é uma energia considerada limpa. É, então é muito importante. E, além disso, existem muitos depósitos minerais que são relacionados à atividade vulcânica, né. Então, depósitos de... Me ajuda, Natasha. Ferro, ouro, zinco, prata, chumbo, platina. O que mais? Cobre. Gente, tem uma gama aí diversa de elementos metálicos e depósitos minerais de metais que são formados em atividade de fluidos vulcânicos e tal. Porque o que acontece é que o fluido, geralmente, quando ele passa ali pelo vulcão, é um fluido muito quente, a água, né, ela carrega esses elementos metálicos que tendem a se depositar. Então, a atividade vulcânica, ela é muito relacionada a depósitos minerais. Sim. Aí a gente vai entrando... Gente, é um universo de coisas, mas a composição desses fluidos também formam complexos que carregam os metais. Então, vão depositando... Na verdade, assim, eles vão juntando, né? Os fluidos vão carregando e vão juntando em depósitos que a gente consegue encontrar. Inclusive, tô lendo aqui que o técnico da Islândia, que foi pela primeira vez a Copa, ele morava em um lugar, numa cidadezinha pequenininha, que chama... O lindo arquipélago de Vesmanjágrina. É um lugar encantador de pouco mais de 4 mil habitantes. Só que aí, um dos vulcões da ilha destruiu um terço da cidade e todos tiveram que fugir. O campo de futebol ficava bem embaixo da boca do vulcão. Olha só. Que boa ideia. É, eu sempre fico pensando, mano, por que você mora perto do vulcão? Mas, às vezes, não é opção, né? É, isso pra falar, né? Mas, é... Excelente. Bom, galera, acho que nosso papo inicial sobre vulcões mostrou que é bem um papo inicial mesmo, porque acho que tem tanta coisa que dá pra tratar, né? Principalmente agora, a gente foi surgindo um monte de ideias, desde trabalhar a origem da vida ou a ideia de extremófilos que a gente tem um episódio, que é o episódio número 13, mas acho que tem uma discussão gigantesca pra ser feita sobre vulcanismo e atividade tectônica em geral, na verdade, né? Tem muita coisa aí pra desvendar também. Então, aproveitar, queria agradecer a Natasha por ter aceitado. Muito obrigada aí, gente, pelo convite. Achei muito legal. É bom que quando o convidado fala que gostou, ele já abriu o precedente pra ser convidado de novo. Ah, sim. Espero que sim. Com certeza, vamos lá. Próximo, a gente vai pegar a biologia e casar com a geologia. Nossa, mexendo assim, hein? Aguardo ansiosamente isso. Então, muito obrigado e bora pro disco de ouro, então? Bora. Bom, então, o nosso disco de hoje, vamos pegar as nossas dicas científico-culturais pra hoje. Natasha, você quer começar com a sua dica? É, então, a gente conversou bastante hoje sobre geologia, sobre, a gente falou também sobre a Islândia. É, a minha dica, então, é um projeto da cantora Björk, que é islândesa, que chama Biofilia. Bom, é um projeto bem, é, meio complexo até, mas existem músicas dentro desse projeto, dentro desse álbum, que são bem geológicos, assim, clipes incríveis. Então, pra quem gosta aí, música experimental, eletrônica, é, mais diferentinha, assim, é uma dica aí, muito legal, muito massa. Excelente, não falei que era uma dica científico-culturais? Pegou bem o clima. Bia, você quer ir? Posso ir. Bom, é, eu tenho sempre dificuldade nessa parte, que eu não acho que eu sou culpa, mas, queria dar duas dicas. Uma, um livro, que ele só tem em inglês, mas quem puder ler é muito bom, pra introduzir o tema de geologia e vida, que é, é um livro que chama How to Build a Habitable Planet, que é como construir um planeta habitável. Ele é um livro bem focado pra essa parte, é bem didático, e ele faz uma construção de todos os elementos, desde a formação da Terra até a origem da vida, e todas as coincidências que levaram a gente a ter vida na Terra. Ele é muito didático, é muito bom. Tem essa barreira de ser em inglês, mas quem puder, ele é muito bom. E a segunda dica é uma série que eu vi, acabei de ver semana passada, que é The Hands, Male Tale, que não é sobre vulcões, mas é sobre mulheres, e é uma realidade muito próxima do que a gente tá vivendo, assim, apesar de ser distante. Enfim, essa série é muito boa, vejam, gente. Caramel? Bom, a minha dica é como um bom estudante que estuda pra prova enquanto faz a prova. Eu tava pesquisando coisas aqui pra ver. E aí eu achei bem legal que no Google Maps você consegue dar uma passeada por Pompeia e inclusive ver o vulcão Vesúvio. Então, sim, achei ele bem maior do que eu achava que ele seria. E bem mais perto do que eu achei que ele estaria das vilas ali do lado. Então fica bem bonitinho aqui na vista de satélite. Bem legal. E uma série que eu comecei a ver, ainda não terminei, mas parece muito boa, é da Netflix, que chama Agretsuko. Ela é japonesa, ela é da mesma galerinha que faz a Hello Kitty, só que é tipo, é uma das personagens bonitinhas assim, é um panda vermelho, pra quem nunca viu, parece um guaxinim, só que fala sobre assédio no ambiente de trabalho. Então, ela é um trabalhador de escritório assim, o chefe é mó, é um porco gordão assim, que fica jogando golfe o dia todo e mandando ela fazer várias coisas e ela alivia a si própria cantando no karaokê sozinha, músicas de heavy metal. Então assim, é muito legal. Achei muito real, é muito engraçado. Achei muito real, principalmente os chefes. E é bem bonitinho assim, então comecei a ver, tô no terceiro episódio, mas já valeu a pena. É isso, minha dica. Muito bem, minha dica eu vou fazer, manter um pouquinho a linha da cultura e um pouquinho a linha dos vulcões. É um curta da Pixar que chama Lava e o link vai estar na postagem e ele faz uma brincadeira e brinca de uma forma meio poética o lance da tectônica de placas, uma cadeia montanhosa que vai subindo enquanto a outra desce e aí tem a história do vulcão. Não vou ficar contando como é o curta em si, mas é bem bonitinho. Tem um que de geologia nele também. Espero que ele esteja totalmente correto do ponto de vista científico. Pela cara das geólogas não está muito. Médio, médio. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. Então tá, a Bia vai fazer um relatório aqui comentando os equívocos e a gente vai pôr na postagem também. É isso, essa é a minha dica pra hoje. Então é isso, galera, acho que o episódio ficou muito bom, muito legal. Obrigado de novo, Natasha, pela presença. Obrigada a vocês. Adorei. Que bom, que bom. Então, bora pra caixa de mensagens? Bora. Tchau, tchau, tchau. Então, bora para a caixa de mensagens agora do nosso episódio sobre vulcões. Eu, o Arnone, não estava lá, mas o Lucas Andrade também não estava, né, Lucas? Eu estava. Eu fui o host dos vulcões? Não estava, não. Vamos começar de novo, edição? Volta. Não, deixa ele aí, deixa ele. Volta aqui, volta aqui. Eu estava lendo um bagulho aqui, eu estava te respondendo e-mail. Bom, enfim, vamos para as mensagens, então. A primeira mensagem nós recebemos no nosso aplicativo de mensagens instantâneas, no número 11-948-870901. E é da Tainá, e ela coloca assim. Eu queria agradecer de coração por todo o trabalho de vocês, que me fez gostar de ciência, logo eu que detestava. Mas principalmente pelo episódio de setembro de 2017 sobre a Voyager, que despertou em mim uma vontade de conhecer, de pesquisar, de saber mais. E principalmente porque ele foi usado como fonte para um trabalho meu de física, que será entregue amanhã. Eu estou no nono ano e o professor deixou meu grupo escolher um tema. E claro que me veio à cabeça esse tema e o podcast foi essencial. Coloquei o grupo todo para ouvir, outro ponto muito positivo, já que só eu escuto podcast na escola. E gostaram muito do jeito que vocês explicaram, como a ciência é mais simples quando vocês explicam. Enfim, muito obrigado. E ela termina com, se esse não for mais o número, mil desculpas. Tainá. Tainá, esse era o número sim. Muito obrigado pela mensagem. Cara, que mensagem maravilhosa da Tainá por várias razões. Primeiro que era um trabalho de escola e ela meteu a Lociência no meio e fez todo mundo ouvir. Da hora. E segundo que, assim, acho que esse é o meu episódio favorito do Lociência. E acho que é esse tipo de resultado que a gente esperava com ele, principalmente, mais do que os outros episódios que são mais nichados, às vezes. Esse episódio, ele tem um potencial legal de trazer as pessoas, de mostrar para elas que ciência é legal e pode ser muito bonita e muito poética. E eu acho que a gente saber que atingiu esse objetivo é uma coisa muito, assim, a gente fica muito feliz. Aquele episódio com a participação especial do Buzz Lightyear, né? Acho que é isso que fez ficar mais bonito. É, e depois fala aí como foi a sua nota de física. Se o professor não gostou, passa o nome dele aí que a gente vai chegar nos ouvidos certos. É, e é bom que ela fez o que a gente sempre pede. Ela divulgou o podcast para colegas. Da hora. Façam isso. Excelente. Muito obrigado, Tainá. A próxima mensagem é do Lucas Moraes. Ele mandou no nosso e-mail e escreveu assim. Caros rapazes. Só corrigindo. Já faz tempo que tem meninos, hein? Exatamente. É. Parabéns pelo episódio 45, Ataque de Tubarões. Gostaria de fazer uma pequena correção sobre um deslize cometido logo no começo do episódio. A Praia de Piedade fica em Jaboatão dos Guararapes e não em Recife, como dito. Mas a confusão é comum, dada a proximidade das praias. Às vezes não é tão nítido a divisão entre Pina e Boa Viagem. Está no Recife. Boa Viagem e Piedade e Piedade Candeias. Eu sou de Jaboatão nem e vivi no Recife até os meus 29 anos. Não sei diferenciar onde é o limite exato de cada praia. Ademais, acrescento que o folclore na cidade a respeito dos ataques é enorme. Mas não é pra menos. Já tivemos ataques a 10 metros da faixa de areia. Chega-se a dizer que na Avenida Beira Mar deve-se andar com os vidros do carro fechado, sob o risco de ter o braço arrancado pelo bicho. Exatamente. Outra curiosidade é que existe ou existia uma placa de advertência de ataques de tubarão na rodovia BR-232 na entrada do Recife. Mano. Acerca de, pasmem, 20 quilômetros da praia. Mais uma vez, congratulo o trabalho de vocês. Grande abraço. É, eu acho que esse e-mail do Lucas é legal porque ele me fez lembrar aquele documentário que fizeram sobre ataques de tubarões que chama Sharknado. Caraca. É da BBC, isso é preciso, né? Mas é legal isso daí. Pô, a 10 metros da faixa de areia realmente é muito perto da... É, 20 quilômetros da praia também. É um tubarão bem obstinado. Eu citei meu irmão nesse episódio também que ele fala isso. Mano, lá em Pernambuco, em Recife, em vários lugares. Eles, os tubarões atacam na estrada. Ele mete essa, meu irmão. Eu falo, mano... E fica a correção também que o Lucas fez, né? Que a gente falou que era em Recife, mas na verdade é em Jaboatão, que é uma cidade colada em Recife. É, eu tirei de uma notícia que falava praia de piedade em Jaboatão dos Guararapes no Grande Recife. Aí eu só resumi. Praia de piedade no Recife. E aí eu resumi errado. Pensei errado. Pensei errado. Me desculpe, Lucas. Valeu a ressalva, Lucas. E valeu o e-mail. Foi muito bom esse e-mail dele pra relembrar o medo que é colocado nas pessoas, mesmo a 20 quilômetros, né? Vamos conhecer melhor pra poder perder um pouco do medo, respeitar, né? E não demonizar o bichinho, coitado. Sim, você nem tá na praia e já tão te colocando medo, assim. Queria aproveitar então pra ler a mensagem que minha mãe acabou de enviar no nosso grupo de apoiadores. Que ela coloca assim. Acabei de escutar o episódio 45. Muito bom. Mas vou confessar que continuo com muito medo de tubarão. Aí ela mandou um tubarão e colocou abraços. Bom, a nossa próxima mensagem veio pelo nosso Twitter, que é arroba alociência, caso você não saiba. Essa pessoa é arroba hironodesu. Deve ser japonês, certo? Ele diz. Errado. Ou ela diz. Seria legal um cast sobre pesquisa e ensino de ciências. Aliás, existe um certo preconceito por parte de pesquisadores, linha dura, acerca da pesquisa na educação. Na realidade, acho que existe um preconceito por parte dos bacharelados em cima dos licenciandos. Real. Eu também acho. Agora sou eu falando. Eu também acho. Quem geralmente faz pesquisa, né? Quem a gente fala que é pesquisador e hard science, eles realmente diminuem um pouco os pesquisadores dentro da área de educação, né? E boa parte das vezes diminui por não entender o próprio processo de pesquisa na parte de ensino de ciências, né? Porque acho que a gente tem uma, como a gente falou no episódio 35 de ensino de evolução, tem uma parte da pesquisa dessa hard science aí que não admite a subjetividade que existe no processo de construção do conhecimento científico. E acho que a pesquisa qualitativa, que é utilizada muitas vezes no ensino de ciências, ela tem como uma das características que eu acho mais legal a admissão dessa subjetividade. Porque é isso, o pesquisador ele tá tendo um olhar, ele tá tendo um grau de interpretação sobre os dados e sobre os sujeitos de pesquisa. E eu acho que isso não diminui nem um pouco a pesquisa, acho que ela tem que ter muita qualidade do ponto de vista da coleta de dados e de análise de dados e tem que ter a dimensão de que existe uma subjetividade na interpretação desses dados. Assim como existe essa subjetividade em análise de dados... Hard science. Quantitativos. Exatamente, exatamente quantitativos. E assim, não vamos confundir a subjetividade com subjetivismo, não significa que a pesquisa é um monte de achismo, o que a gente começou a pensar não é uma reflexão de boteco, é um dado analisado que respeita a subjetividade do sujeito que tá fazendo essa pesquisa. É, eu acho que aqui na Biologia da USP a gente tem até esse exemplo, a gente pode fazer, quando você entra na Biologia, você pode escolher ou fazer bacharel ou licenciatura ou os dois ao mesmo tempo. E tem muita gente que vai, faz bacharel e fala, ah, sobrou um tempinho, vou fazer licenciatura, pá, e tipo, leva, sabe, pelas coxas e achar que é qualquer coisa. E no fim, que tipo de profissional que essa pessoa vai ser é não levando a sério a licenciatura, sabe, eu acho que isso é um problema atual da licenciatura, as pessoas não levam tão a sério como deveria, sabe. Um bacharel é super levado a sério, tudo bem, tipo, um professor de bacharel cobrar muito de você, agora um professor de licenciatura cobrar muito de você e as pessoas reclamam geralmente. Não, a gente precisa ter uma licenciatura pesada, entendeu, levar a sério. Se você vai fazer licenciatura, seja um bom educador e saiba como e como você está educando. É, e mais o que, se você não quer dar aula, não vá dar aula, não vai encher o saco de quem quer dar aula, não vai estragar a sala de aula. Exatamente. Eu vou lá pipetar as coisas. Eu não vou. Fazer cocô na centrífera. Não vou, então não vai se meter a fazer besteira na sala de aula para depois quem leva a licenciatura certa ter que corrigir. Exato. É importante colocar que ciência é uma metodologia, né, é um método construído, né, então você elabora uma hipótese, você testa, etc, etc, e pode ser aplicada em qualquer ramo do conhecimento, né, não tem a ver com o resultado que você obtém. Se você obtém um número ou alguma fórmula química, que isso é ciência. Não, é uma linha de pensamento, né, uma metodologia, um método científico, não tem a ver com o seu resultado. Exatamente. Perfeito. Excelente. Acho que só para finalizar, vou deixar dois recados importantíssimos. O primeiro recado é que a peça inconscientemente continua em cartaz com o desconto da Alocência, se você entrar no site lá e comprar usando o Alocência, o código Alocência, você ganha 50% de desconto. E se você escolher ir no dia 3 de agosto, que acho que está quase esgotado, se não tiver esgotado ainda, você provavelmente vai encontrar a gente, porque a gente, todo mundo aqui vai tentar colar dia 3 de agosto. Eu vou na semana seguinte, no dia 9. Tirando o Lucas, que vai na semana seguinte, dia 9. E um outro recado importante é que domingo agora vai acontecer o Conhecer versão eleições. Conhecer foi um evento que rolou em maio, né, que foi o mês da ciência, para a gente conhecer diversas ações de divulgação científica. E ele foi estendido por um outro evento chamado Conhecer Eleições, no qual foi feito convite para vários candidatos à presidência do Brasil para discutir a pauta ciência especificamente. E aí eles vão colar lá para falar um pouco sobre ciência. E como nós somos um podcast que a gente sempre bateu na importância de se envolver com política e a importância da política na nossa vida, eu acho que vale muito a pena você conferir esse evento. É, vai ser no dia 29 de julho, né, caso você esteja vendo na data certa. Caso você não tenha visto, provavelmente eles vão gravar e vai dar para você ver ou pelo canal do Dispersciência ou Science Vlogs, mas só você colocar Conhecer Eleições 2018, você vai achar facilmente isso. Eu também queria parabenizar o Science Vlogs e o Dispersciência por estar fazendo essa ação tão importante aí que a gente precisa mudar políticas públicas para conseguir o nosso lugar de financiamento, né, na ciência. E destruir o capitalismo. Com essa mensagem. Então com essa mensagem encerramos, galera. Valeu, até mais. Valeu. Beijo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri